Arcanjo Anael Primeira parte Eu sou Anael, Arcanjo. Bem amados filhos da luz e bem amadas sementes de estrelas, eu intervenho, neste dia, nessa jornada de seu tempo terrestre, anunciada por Maria, na qual surge a presença dos Arcanjos em sua presença. Recebam graça e bênção, onde quer que vocês estejam, tanto neste espaço como em qualquer espaço. Eu venho a vocês, como embaixador do conclave arcangélico, para anunciar-lhes a dissolução do referido conclave. Há três anos, o conjunto do que devia ser realizado, nesse corpo que vocês habitam, foi realizado e consumado. De diferentes maneiras, de diferentes modos, vocês foram, vocês todos, sementes de estrelas, ancoradores de luz, ou testemunhas simples do que se fazia. Hoje, o conclave arcangélico, em sua ronda, permitiu, por sua presença e nossa presença, realizar o que eu nomeei, na época, o abandono à luz. Hoje, a dissolução do conclave não significa nossa ausência, mas, bem mais, a realização de nossa presença em sua presença, que os conduz a transportar essa noção de presença bem além do si, bem além do eu sombra, na eternidade, no que eu nomearia, no instante, esse absoluto, que os chama e que lhes pede para segui-lo. Que lhes pergunta, vocês querem viver? Vocês querem ser a vida eterna, para além de todo o limite, para além de toda confrontação. Assim, os arcanjos alinham-se, não mais numa ronda e não mais num conclave, mas no alinhamento da presença deles, em sua presença, permitindo ressoar o canto de sua presença eterna na eternidade, chamando, pela trombeta, tanto em vocês como no céu e na terra, ao despertar do que vocês jamais cessaram de ser nas moradas eternas, bem além de todo o limite, bem além de sua pessoa. Até o presente, desde as núpcias celestes impulsionadas pelo arcanjo Miguel, vocês cruzaram certo número de espaços de integração que os conduziu, nesse corpo e nessa personalidade, a viver, como eu dizia, essa forma específica de abandono à luz. Resta, agora, abandonar-se, vocês mesmos, na eternidade. O conjunto de estruturas que foram concluídas, sejam as lâmpadas, sejam as estrelas, as portas, seja a adição, em suas estruturas, de partículas adamantinas em número suficiente, conduzem-nos e chamam-nos a ver-se, nessa vibrância, na eternidade, ao mesmo tempo permanecendo no limitado, desse corpo e dessa consciência, que os conduz a experimentar, como os anciões exprimiram, alguns estados da consciência, desde a comum até aquela do Samadhi, chamada Turiria. Hoje, o alinhamento dos arcanjos em vocês, por minha presença e sua presença, chama-os a transcender toda presença, a fim de viver o verbo, a fim de ser o verbo, para além de toda suposição, para além de toda projeção, em sua eternidade reencontrada, dizendo, seja eu, você, que é o que você é, além do si, além do eu, além das sombras e das luzes, portadas em sua consciência. Porque você é, você mesmo, além de toda consciência, a eternidade, que vibra o eterno. Porque essa é sua essência. Porque essa é sua natureza. Neste dia, cujo ápice será o derramamento do verbo de metátero, quando do alinhamento de dezenove horas-hora francesa, por toda a parte sobre este planeta, vamos caminhar, juntos, em cada canto e cada trombeta de cada arcanjo, que ressoa, em vocês, a ódio à eternidade, a ódio ao éter. Aquela que deve percorrer o canal do éter, liberado de toda relação, de todo apego, de toda forma, a fim de percorrer, juntos, na mesma vibrância, o canto do verbo que é êxtase, que percorre, além desse corpo, as últimas zonas de resistência, as últimas falhas, as últimas rupturas, enfim, e mesmo do pericárdio, que os conduz a ser a eternidade de seu ser, além mesmo do que vocês puderam crer e viver até o presente. A manifestação da luz vibral, nesse corpo, nessa consciência que vocês habitam, permitiu, pelas cinco sequências primordiais e descida da graça, adorná-los com as insígnias do manto da graça, que os chama a desfazer-se de tudo o que não é ser, além do ser, ou seja, o absoluto. Vocês são chamados a vibrar, além de toda a vibração, conhecida ou suposta, a estabelecer-se no que vocês são, além de todo o ser, no absoluto. O que permite isso é a graça. Essa graça do indizível absoluto, que os conduz a transcender toda a sombra e toda a presença, para estabelecê-los além da presença, para estabelecê-los além do si. O ego não tem mais que brilhar, não tem mais que se ver, dissolvido na onda do éter, chamada onda de vida, que vem aprender e realizar, no que vocês são, para além de toda a aparência e de toda a vibração, o próprio sentido do casamento místico, aquele da transverberação, que os conduz a ser verbo e onda, para além de todo o sentido, para além de todo o mundo, de toda a vibração e de toda a dimensão. Então, meu papel, neste dia, é de suportar e portar os questionamentos, que podem surgir na pessoa que vocês são, a fim de elucidar, pelas palavras e a vibração, o que representa, além de todo o conceito, esse estado além de todo o estado. Hoje, após o abandono à luz, vem o abandono a quem vocês são. O abandono ao que vocês são, para além de todo o ser, onda de vida, êxtase transfixiante, que assinala, para vocês, além do que se realiza sobre a terra, o despertar do éter absoluto. Ode a eternidade, a sua eternidade, além de todo o conceito, além de toda a ideia, além de todo o sentido, mesmo, de ser uma pessoa, ou um indivíduo. Bem além do medo da alma, que vê anunciar, pelo canto do êxtase, o seu próprio desaparecimento. Bem além do espírito, revelado e desvendado, que vai, então, desposar o esposo e a esposa, dando-lhes a viver a vida, para além de qualquer limite. Isso é onda, além de vibração. A onda do éter, que percorre a terra, desde seu núcleo, chega, doravante, aí onde se encontra, seu ponto de ancoragem sobre esse mundo, ao nível de seus pés. Elevando-se, então, como uma onda de liberação, bem além da ruptura do pericárdio, que os conduz a ser, para além de todo ser. Cada arcanjo virá fazer ressoar sua orde e seu canto de apelo para viver isso, durante esse dia, onde quer que vocês estejam. Então, bem amados filhos da luz, bem amadas sementes de estrelas, para além mesmo dessa denominação, se existe, em vocês, questionamentos do eu, questionamentos da alma ou do espírito, concernentes a esse absoluto da onda de vida, do extase místico, imanente, permanente e impermanente, destinado a viver-se além de seu ser, fazendo percorrer os espaços infinitos da criação e do não criado. Então, nesse primeiro tempo de meu anúncio, que é seu anúncio, eu deixarei, depois, exprimir-se, através deste canal, o arcanjo Uriel. E eu voltarei, após o canto, a orde da eternidade a sua eternidade, sempre como embaixador desse conclave que termina, a fim de fazer vibrar, em suas questões e suas palavras, o próprio sentido do êxtase do éter em seu canal do éter, que os restitui, além de todo sentido, a sua origem e a sua essência. Bem amadas sementes de estrelas, eu os escuto. Questão. Poderia desenvolver sobre o que é um não criado ou incriado. Bem amada, o incriado é o que precede toda a criação e que segue toda a criação. De acordo com um tempo específico, por vezes, além mesmo de sua noção de tempo, revela-se, no espaço, que, de fato, não é um espaço, porque pertencente ao seu ser interior, no absoluto, ou absoluto. Na alma, esse absoluto é o nada. Na pessoa, esse absoluto é a negação, o medo, o horror, porque, para aquele que é limitado, o ilimitado evoca perda, e isso é, efetivamente, uma perda, absoluta e total, de toda a ilusão, de toda a crença, de toda a identificação, tanto nesse mundo como nesse corpo, como nessa consciência, porque vocês são, de maneira eterna, o que, mesmo, precedeu a consciência. Vocês são a consciência além de todo consciente e que, no entanto, não é inconsciente, mas não tem, no entanto, mais consciência desse corpo que vocês são, desse ego, dessa alma e desse espírito. A onda do êxtase, ou onda de vida, que vem do núcleo da Terra, bem além de seus firmamentos e de seus céus, é a onda final que os conduz a viver o absoluto. O absoluto não é nem criado nem um criado. Ele está aí, de toda a eternidade, que transcende as dimensões, ele é a fonte, a fonte que vocês são. Essa fonte, que é sua natureza, sua essência, além de todo o criado, além de toda a criação. Ele é, portanto, por essência e por natureza, incriado e criado, para além de todo o tempo, de todo o espaço e de toda a verdade. A onda de vida, chamada a percorrê-los bem além desse corpo, é o verbo. O verbo do êxtase e do íntase leva-os, além do ser, a esse absoluto. É claro, a alma e a pessoa, e, mesmo, o espírito, de quem vocês creem ser, vai rebelar-se no sentido, mesmo, do absoluto, porque a dissolução, que segue a comunhão e a fusão, porque a deslocalização, para aqueles que a viveram, mesmo em seus transportes no sol, em suas noites ou em seus dias, são apenas o indizível limite que lhes permite aceder ao que vocês são, a fonte que brilhou e refletiu ao infinito. Hoje, esse jogo terminou. O incriado não é, portanto, um conceito. Não há qualquer representação, qualquer possibilidade de imaginação, qualquer coisa a ver. Há apenas a apreender a onda do êxtase que vem a apreendê-los, a fim de desapreendê-los de toda a ilusão. Isso é vida, corrente de vida, além da vida nesse mundo, além de todo o conceito, mesmo, do amor, uma vez que isso é o que realiza e é o mundo, os mundos, em evolução, em potencial, em criados ou descriados. Dito diferentemente, nada mais há que vocês. Mas não vocês, nesse limite, mas vocês, na totalidade e no absoluto. A onda de vida, tornada possível pela ação do manto da graça, que transfigurou, em vocês, as últimas portas laterais, situadas nesse corpo, permitiu essa consumação e, portanto, a liberação, além da lemoniscata sagrada, inscrita entre o ponto ot de seu peito e o ponto er de sua cabeça, que os conduz a estabelecer-se no que os anciões nomearam, Kundalini. O que vem é o despertar total do Kundalini, bem além da imagem do Kundalini, uma vez que o que é revelado é o próprio sentido da onda de vida, que percorre o canal do éter. Isso não pode ser exprimido. Isso não pode ser percebido. Isso não pode ser concebido, porque é sua própria natureza. Nada mais há a observar. Nada mais há a contemplar. Nada mais há a ser, apenas tornar-se a onda que percorre os mundos, as dimensões. Em verdade nós, arcanjos, como lhes dizemos, estamos em vocês, de toda a eternidade, porque o conjunto da criação não tem-se em vocês. Esse corpo efêmero abriga o conjunto dos possíveis. Esse possível, final, não se importa com o próprio sentido da identidade de sua presença, tanto nesse mundo como na existência. O ego, ou eu, vai apreender-se do que eu digo para fazê-los crer que, para viver a onda de vida, vocês devem deixar tal coisa ou tal coisa. Nada há a deixar, mesmo, não esse mundo. O que há a deixar é você mesmo. E deixar você mesmo não é renunciar ou rejeitar todos os aspectos efêmeros de sua vida, mas, efetivamente, conduzi-los ao seu termo, em sua responsabilidade que é sua nesse tempo, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja seu papel, quaisquer que sejam suas funções, mas estando estabelecido, além dessa consciência, na onda de vida que é onda de êxtase, transverberação, penetração do absoluto, na qual o Cristo vem dizer-lhes, você quer desposar-me. Casamento místico que põe fim ao limite, mesmo se esse limite prossiga nesse mundo, que faz cessar todo eu, toda a identificação ao que quer que seja. Após o abandono à luz vem o abandono de si e do si. As palavras que eu emprego podem ser desconcertantes. E elas o são, e serão, sempre, para o ego e, mesmo, para o si, e, mesmo, na existência. Nada a fazer. Nada a empreender. Há apenas a deixar a onda de vida, êxtase do éter, trabalhar. Então, o verbo os conduzirá a esse êxtase, bem além de tudo o que pode ser imaginado, concebido ou percebido. A alma vai relutar, porque ela sabe de seu fim, porque ela sabe de sua ilusão, porque ela sabe de seu efêmero como vetor do espírito. E, mesmo o espírito, não pode conceber a onda do éter. Vocês são o absoluto. Vocês são, portanto, a graça, além de qualquer sentido, além de qualquer explicação, além de qualquer reconhecimento. As etapas, porque foi isso, que foram, pacientemente, construídas, durante este período de três anos, em seu templo, são destinadas, em definitivo, apenas a revelar o que está no templo. E o que está no templo não é nem o eu do ego nem o se da luz, mas, efetivamente, a própria essência da graça, do êxtase, do infinito, do absoluto. Questão. Poderia desenvolver sobre o abandono a si mesmo? Bem amado, durante esses três anos, vocês construíram, pacientemente, o acolhimento à luz, em verdade e em unidade. Vocês construíram as pontes de luz que permitem, de algum modo, unir esse complexo inferior, chamado corpo, e o conjunto de seus envelopes úteis e receber a luz. Vocês viveram, de algum modo, as núpcias de luz, os casamentos celestes. Vocês provaram, sentiram e viveram a luz, sua ação nessas estruturas, que vem como anunciar, por exemplo, por aquele que foi São João, os reencontros e os casamentos, que permitem aprender o próprio sentido da luz, sua obra em sua vida, nessa pessoa que vocês eram ainda, que os conduz a desvendar, sempre mais, a luz. Ativando os canais de comunicação. Reproduzindo ao idêntico o corpo de existência, adormecido e sonolento no sol. Tudo isso se realizou com mais ou menos facilidade, mais ou menos graça. Essa foi a realização, em vocês, do abandono à luz. Em seguida, após esse abandono à luz, a conscientização da própria natureza da luz que vocês são, além de seu papel de semeadores e de ancoradores de luz. Além da transparência, além da humildade e da simplicidade, o impulso Cristo, que bateu a sua porta, o manto da graça, além do canal mariano, permitiram dirigí-los para o horde, lugar de passagem e de sua ressurreição. Hoje, após o abandono à luz, vem o abandono do si, o abandono do ser a fonte. Isso, além da dissolução e pelo casamento místico, vem dissolver a totalidade do efêmero. Vocês não são, unicamente, o que vocês creem ser. Vocês não são, unicamente, o que vocês construíram, mas são o além de toda construção, além de toda projeção, além de toda pessoa, além de toda alma. A onda do êxtase ou onda de vida vem revelar-se o éter, ou de a eternidade que os chama a viver essa eternidade. É claro, enquanto a olhar pessoal, mesmo o mais iluminado, mesmo o mais amoroso, mesmo o mais realizado ou despertado, há resistência, porque vocês não são, nem o que é acordado, nem o que é despertado. Vocês são absoluto, para além de qualquer conceito, para além de qualquer presença. Pode-se dizer, vocês são a presença absoluta. E, para isso, é necessário nada mais ser nesse mundo. A humildade e a simplicidade, o manto da graça conduziram-nos a esse limiar que, de fato, não é um limiar, nem mesmo uma porta, que é, de fato, além de sua consciência, a única coisa que está além dos mundos, além das dimensões, além das projeções. Vocês são, em verdade, o que eu sou. Vocês são o que vocês são, mas não unicamente. Não pode, ali, haver palavras. Há apenas essa onda de êxtase, onda do éter, que vem, do mais profundo da Terra, dar-lhes a viver, por sinais, que não são essa onda, mas as primícias da onda, ao nível de seus pés e de suas pernas. Ondas de êxtase que vêm animá-los no êxtase. Eu os remeto, para isso, a algumas descrições, que lhes fizeram algumas estrelas, também, mesmo nesse mundo ocidental, ao observar o que foi vivido no momento da transverberação, quando a onda do êxtase vem a prender, e vem desposá-los, e vem perguntar-lhes, vocês querem ser um, o que você é, de toda a eternidade. Eu os remeto, para isso, por exemplo, para dar apenas um exemplo, a Hildegard de Bingen, a irmã Ivone amada de Malestruyt, ou, ainda, para aquelas que deixaram um testemunho delas mesmas, a Santa Teresa de Lusier. Após a noite escura da alma, o choque da humanidade, para aquele que se dá e abandona-se além da luz, que se dá, inteiramente, e que se desposa, nessas núpcias místicas, sua parte ilimitada, que é o todo, a onda do êxtase, então, pode despertar e nascer. Ela não é nem energia, nem vibração, mas, efetivamente, gozo eterno, êxtase permanente. É claro, para o ego e para a alma, isso é terrível, porque aquele que olha, isso vê apenas aniquilação, fim de toda esperança, do que quer que seja delimitado. É claro, muitos de vocês são chamados a viver isso, a fim de que o casamento da terra com o céu, seja consumado e consumido, permitindo-lhes viver essa passagem, que não é uma, com o maior dos êxtases, com o maior dos gozos. É isso que condiciona o que vocês são, para além de qualquer evolução. Se eu posso exprimi-lo em palavras, essas palavras nada são, comparadas à onda do êxtase, à onda de vida que vem. Vocês são o absoluto. Vocês são isso, unicamente isso, e nada mais do que isso. Questão, Após a dissolução do conclave, os arcanjos não intervirão mais. A dissolução do conclave assinala, simplesmente, a parada da ronda, ronda da vibrância, ronda da energia, que permitiu despertar de suas coroas radiantes. Agora, os arcanjos estão alinhados, soprando em sua trombeta que é a ordem de vida, ao longo de seu canal do éter, reunindo o que estava disperso, o que estava fragmentado. Lembrem-se, a totalidade dos arcanjos nada mais é do que uma forma específica da expressão do absoluto, que tem existência apenas num determinado plano, numa determinada função, para um determinado objetivo. Além disso, há a fonte. Além da fonte, há o absoluto. Além do absoluto, vocês são o absoluto. A mudança de olhar, se é que se possa falar assim. O olhar da pessoa que viveu, que vive a ação da luz, que conduz a liberar-se, nos primeiros tempos das núpcias celestes, de certo número de pesos incompatíveis com o alívio do eu. O eu observou-se no brilho da luz e na ação da luz vibral sobre suas próprias estruturas, que conduzem ou não, de acordo com cada um, a viver-se, em parcelas ou na totalidade, que os conduz a experimentar comunhão, fusão, dissolução, deslocalização ou nada. Finalmente, para desembocar, em definitivo, nessa onda de vida, onda do éter, onda do êxtase que é, de fato, a própria natureza de quem vocês são, o amor vibral. Nada mais há do que isso. É o ego, o próprio sentido de sua pessoa, para cada um de vocês aqui e sobre esse mundo, que esperou apreender-se da luz. Irmão K. Exprimiu-lhes, no último verão, as diferenças fundamentais entre o fogo do ego e o fogo do espírito, nota, intervenção de 6 de agosto de 2011. Mas o fogo do espírito, mesmo quando transcende todos os fogos do ego, não é a verdade. É apenas uma etapa. Vocês são o além do fogo. Vocês são o além do ar. Vocês são o além da água. Além da terra. Vocês são o que cria tudo isso e que subentende tudo isso. Vocês são a onda do éter, a onda do êxtase, a onda de vida. Mudar de olhar é ser chamado, pela onda de vida, a não mais considerar-se, sem, contudo, negá-la, essa parte limitada de vocês mesmos, mas desposar, nesse casamento místico, pela transverberação, a própria essência do verbo. Lembrem-se de que o ego, por definição, limitado, mesmo sublimado, mesmo apagado diante do seluz, vai, sempre, apropriar-se, para fazer seu. Do fogo do ego vocês passaram ao fogo do espírito, alguns de vocês, que os conduz a viver, alguns estados da consciência, nomeada Turi e ao Samadhi. Cabe a vocês estabelecer-se, alguns de vocês, nas moradas de paz eterna, Sapshichananda. Hoje, se eu posso exprimir-me assim, esqueçam-se de tudo isso, porque vocês não são nada disso. O ego vai resistir e frear, diante de seu próprio aniquilamento. A luz, duramente conquistada, deve, ela também, ser restituída. A quem? A que? Ao absoluto que vocês são, vocês querem casar-se com o absoluto, a fim de que o dois torne-se um. A terra disse sim, há alguns dias. Desde a terceira infusão do manto da graça, a terra sobe para sua eternidade, isso não se desenrola segundo um tempo linear. É claro, o ego, é claro, o si, também, vai procurar, com avidez, os testemunhos exteriores de sua própria vivência. Em definitivo, assim que a onda do éter percorre-os, vocês sabem, porque vocês o vivem, que não existe nem interior, nem exterior. Lembrem-se, além da onda de vida, além de minhas palavras, além da ódio à eternidade, que ressoará em vocês cada arcanjo, haverá resistência até o momento em que a onda de vida nascerá e transportá-los ao indizível e ao absoluto. E, aí, além de toda a consciência, mesmo a mais luminosa, vocês saberão, de maneira absoluta, que vocês são isso. Questão, que são as dimensões em relação ao absoluto? Bem amado, eu o remeto, para isso, ao que foi dito, há quinze dias, por um amigo, nota, intervenção de 18 de fevereiro de 2012, que exprimiu, perfeitamente, justamente, o lugar, se se pode dizê-lo, das dimensões em relação com o absoluto. Eu não posso fazer melhor do que o que foi dito. Questão, impaciências nas pernas são uma manifestação dessa onda de vida? Sim. Eu diria mesmo que elas são as primícias e as resistências. A partir do instante em que você diz sim, para além do ego, para além do si, então, a impaciência torna-se o absoluto. A onda de vida vem, aliás, apenas do centro do centro, para além de qualquer localização. Isso não é, unicamente, a irradiação da fonte. Isso não é, unicamente, a irradiação do Espírito Santo. Isso não é, unicamente, a irradiação do ultravioleta. É bem mais do que isso. Se posso exprimir-me assim, cada um de vocês que aceitar abandonar-se a si mesmo, cada um de vocês que viver a onda do hétero ou a onda de vida, reunificará, de algum modo, a totalidade dos mundos, a totalidade das dimensões, para além de qualquer identificação. Ou êxtase a sua essência. Não temos mais questões, agradecemos. Bem amados filhos da luz, bem amadas sementes de estrelas, absolutas, juntos, vivamos o tempo da graça. Eu deixarei, portanto, em seguida, o lugar, neste canal, ao arcanjo Uriel. Mas estabeleçamos, juntos, a onda de vida. Efusão vibratória, comunhão, Eu sou quem vocês são, diferenciado, para a ocasião, no arcanjo Anael. Que é a onda de vida Anímius. Na graça do um, absoluto, indizível e eterno. O que é a onda de vida Anímius?